Boa tarde pessoal, hoje eu vou deixar uma dica para vocês aqui de como decorar tabela de cores de resistores Muitos concursos públicos pedem para que você saiba o valor do resistor pelas cores E muitos cursos também, não só de eletrônica, mas muitos outros cursos hoje, mecatrônica, enfim Exigem que você saiba identificar os resistores pelas cores E eu vou ensinar uma forma bem fácil de você decorar isso, que eu aprendi no ensino médio e técnico muito tempo atrás Com uma frase, então eu vou ensinar vocês aqui e eu espero que seja de proveito para vocês, tá legal? Lembre-se sempre dessa frase, é Prefeitura Municipal de Valinhos lava vidraça com bombril, tá legal? Então vamos lá Como você vai usar isso? Você vai usar isso da seguinte maneira, ó Prefeitura Municipal de Valinhos lava vidraça com bombril, tá legal? Lembrando sempre que as cores dos resistores, ela tem uma sequência mais ou menos parecida com a do arco-íris Então as cores elas são... elas não mudam, elas são sempre e seguem um padrão, tá legal? Como você faz aqui para identificar as cores agora? É óbvio, você tem que saber que começa com preto, depois com marrom, depois com vermelho, depois com laranja, amarelo, verde, azul, violeta Cinza e branco, tá? Então, para preencher aqui, você vai ter que lembrar mais ou menos das cores, tá? Ah, como é que eu vou saber que esse A aqui é um amarelo e um é azul? Porque depois do laranja vem o amarelo, certo? Depois do amarelo vem o verde e papapá, você tem que saber, me ajudar aí também, né? Eu te dou as primeiras letras, aí você me ajuda com o restante, beleza? Aí como você vai preencher os valores aqui? Simples, preto é zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, tá? E os zeros? Aqui vai ser a primeira faixa que é numeral, segunda numeral e a terceira é o multiplicador O multiplicador você começa sempre com um valor, sempre com risco aqui porque não tem número de zeros Começa do marrom, então o marrom é um zero, o vermelho dois zeros, o laranja três zeros E assim sucessivamente até embaixo, tá legal? Então, vou falar a frase de novo pra vocês não esquecerem aí, ó Prefeitura Municipal de Valinhos lava vidraça com bombril, tá legal? Muito obrigado e até os próximos vídeos, valeu! Obrigado!